Imprudência de motorista provoca acidente com quatro veículos na RSC 453. Rodovia registrou congestionamento com mais de 5 km no final da tarde desta quarta-feira. Um acidente por volta das 17h deixou a RSC 453 bloqueada por mais de 40 minutos entre Farroupilha e Bento Gonçalves. A imprudência de um motorista provocou o acidente com quatro veículos, sendo dois caminhões. Conforme relato dos envolvidos, o Gol de Itaquara, placas J-U-Y-43-37, tentava fazer ultrapassagens no sentido Farroupilha-Bento em lugar proibido e não percebeu a vinda de veículos no sentido contrário e realizou a manobra. Para evitar a colisão frontal, com o Gol, o condutor do caminhão de Garibaldi, placas I-I-R-2214, jogou o caminhão para a pista contrária, bateu no I-30 de Bento Gonçalves, placas I-Z-Y-01-30 e foi atingindo também por um caminhão com carga de cimento de Bento, placas IME-0506, que andava atrás do I-30. O Gol, que provocou o acidente, perdeu o controle e bateu no barranco das margens da rodovia estadual. O motorista do Gol foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Carlos e o condutor do I-30 foi retirado das ferragens e levado pelo SAMU ao Hospital Taquine de Bento. Os dois tiveram ferimentos leves nas pernas. Os motoristas, que trafegavam pela rodovia, tiveram que ter muita paciência no final da tarde, já que o congestionamento, nos dois sentidos, foi superior a 5 quilômetros. O motorista do caminhão de Garibaldi relata como foi o acidente. Estas as principais informações da área de segurança pública da quarta-feira.